Fala galera do canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu estou aqui, cortando o nosso sorco gigante. Sorco gigante foi plantado no meio do milho. O probleminha que tem nessa roça é que a gente atrasou muito no serviço que está fazendo lá dentro. E na hora que a gente foi ver, o milho começou a secar e passou do ponto e secou. Mas, com o sorco gigante aí, que a gente foi plantado no meio, né? Aí quando a gente corta, mistura, tanto o milho quanto o sorco. E o sorco já está com o pendão e tudo. Aí junta a proteína do pendão da sementinha do sorco. Bem como a proteína do milho, que já está seco ali, mas está no ponto. E faz uma silagem top, galera. Mesmo assim, por isso a gente está cortando, porque ainda compensa cortar. Entendeu? Se a roça de embi tivesse toda seca, assim, ó. Aí eu não sei não. Mas, jeito que está aqui, ó. Que essa parte aqui vai até lá embaixo, está compensando. Aí é por isso que a gente falou assim, ó. Já está plantado, já está aqui. Bora meter a siladeira nês e ver que resulta nisso daí. Pessoal, se você é novo no canal, gostaria de estar pedindo para deixar sua inscrição, seu like, um joinha aí. Só para fortalecer o canal. Aqui, galera, a gente plantou um espaçamento mais largo, né? Quando a gente foi plantar o milho e o sorco gigante. Para poder desenvolver as duas plantas, né? Você pode ver, o milho está seco, mas está bem grande. Está em uma altura padrão. E essa foi a intuídua, a intenção que a gente fez se eu plantar ele. E deu certo o sorco gigante ali, ó. Mais ou menos. Ele está com uns... Cara, se estiver beirando, uns 5,40 metros, por aí. Tá? Está bem alto. E é isso aí. Tem bastante coisa que vai ser feita aqui do lado, lá também, ó. Aqui do lado aconteceu a mesma coisa. E vamos embora. Lá do outro lado também. A gente já começou a cortar lá. Vamos ver que a gente consegue tirar daí. Fé em Deus aí. Vai sair uma boa silagem. Nós vamos curtir ele, né, galera? Não vai levar embora agora. Vai ficar top. Graças a Deus. Vamos embora. Tem bastante coisa que vai ser feita aí, né?